O que eu quero é o teu carinho Te abraçar e levar biminho Baby vamos devagarinho Vagarinho, vagarinho O que eu quero é te beijar Te abraçar e me apaixonar Baby vamos ver as estrelas As estrelas, a lua No silêncio da noite Lembrando do teu toque Imaginando os teus olhos Lembranças infinitas Imaginando os nossos sonhos Lembrando os nossos movimentos Já nem sei o que te dizer São erros do passado Para no futuro aprender Faço questão de te dizer Que te quero, eu te venero Meu chuchu Eu desespero O que eu quero é o teu carinho Que abraçar e levar biminho E vamos devagarinho Devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho O que eu quero é te beijar Que abraçar e me apaixonar Me apaixonar E vamos ver as estrelas E 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 o vento me leva Para recordar Os nossos estilos E as nossas viagens Momentos tão bons A lua hoje está cheia As estrelas tão a brilhar Vamos fazer Nem, 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 nem Quero ver o mar Quero ver o sol Sentir adrenalina Quero voar Viver uma aventura Quero a felicidade Que tanto procura O que eu quero é o teu carinho Que abraçar e levar biminho E vamos devagarinho Devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho O que eu quero é te beijar Que abraçar e me apaixonar Me apaixonar E vamos ver as estrelas E as estrelas E as estrelas A lua Oh, hoje eu me acordei E não te vi aqui E acredito que estejas bem assim Sem mim Sem mim Eu não te dei valor Sei que tens outro amor Mas se eu pudesse Revoar voo-tei O que eu quero é o teu carinho Que abraçar e levar biminho Devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho O que eu quero é te beijar Que abraçar e me apaixonar E vamos ver as estrelas E as estrelas E as estrelas E as estrelas A florente Devagarinho, devagarinho O que eu quero é o teu carinho E as estrelas E as estrelas O que eu quero é o teu carinho Te abraçar e levar biminho Baby vamos devagarinho Vagarinho, vagarinho O que eu quero é te beijar